Foi quando foi um pouco os primeiros nevoeiros começaram a vir do mar. Thomas, Annie e Clarabel. Thomas, deve ter cuidado com as pedras. Ai, deixou meu pênis solteiro. O controlador gordo tinha algo especial para mostrar aos motores. Ele era muito grande e estranho. É o meu pênis. Pobre Cyril. Ele foi preso no dia seguinte. Espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Por favor, deixe seu like. Obrigado pela minha ajuda. Melhor estar solteiro, mas vá com calma. Não. O LaFalcon estava... Crush. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu não consigo ver suas coisas. E então... Antes dele conseguir... E... Pensar em outra coisa. Buffers, meu buff. Deixa comigo. Toby ficou muito feliz que fizeram. Oh, não. Em vez de substituir o Cyril por uma buzina de nevoeiro, vamos substituir o Cyril por um concentrador de buzina de nevoeiro. Opa! Tchau! Tchau! Tchau!